Música Fala ai pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui no vídeo diferente Eu vou falar 3 dicas e truques que você pode fazer Usando planta e grama alta Os dois não são itens populares no jogo Tipo, ah caraca, eu tenho que ir atrás de uma flor Eu tenho que ir atrás de uma grama Não, não são, mas eles podem ser bem úteis as vezes E eu vou mostrar aqui agora Lembrando, se você quiser mais vídeos desse tipo, não esquece de deixar o like, comentário, favorito E vamos lá Bom, a primeira dica é que eles podem ser usados Pra absorver, pra você levar menos dano Da explosão de Creeper ou de TNT Vou mostrar aqui Lembrando que eu tô na dificuldade easy Pra eu não morrer direto, né? Porque se eu não me engano, na normal o Creeper te mata direto Se você estiver muito perto Vou mostrar aqui então Vamos lá Beleza Vocês viram ali Eu fiquei com 3 corações e meio E ele me explodiu mais ou menos a 2 blocos de distância Então eu vou tentar colocar uma florzinha bem aqui onde eu tô mirando Vou colocar uma florzinha aqui E ele vai me explodir Eu vou ficar aqui e ele vai me explodir daí Vamos lá então Como vocês podem ver Eu levo muito menos dano Ou seja, pode ser bem útil as vezes Quando o Creeper estiver chegando em você E você não conseguir escapar Sei lá, você tá preso em algum lugar Não vai dar tempo Você coloca uma florzinha Ou grama Que ela vai te salvar Com certeza A segunda coisa é que eles podem ser usados Para segurar blocos que não conseguiriam ser colocados Se tem nada embaixo, tá ligado? Tipo, ou se cairiam Ou se não conseguiriam ser colocados Como por exemplo, a Anvil Você vai colocar aqui, ó Coloquei uma grama aqui Pode segurar a Anvil Pode também segurar Areia E pode segurar Carpete E a última coisa É que você pode usar a grama alta E a florzinha Para se proteger também Eu vou vir aqui Vou chamar a atenção deles aqui, ó Vou voltar agora Para a planta Como vocês viram aqui Eu entrei dentro da planta E eles pararam de me seguir Tá, beleza Eles voltaram a me seguir agora Só porque eu pulei Eu não poderia ter pulado Vamos tentar fazer de novo aqui, ó Eles estão me seguindo Venham 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 Eu vou entrar nesse bloco aqui, ó Beleza, eu entrei aqui E eles pararam de me seguir Posso me preparar Preparar minha armadura Comer Qualquer coisa que você tem que fazer Então é bem útil às vezes, né Quando você estiver em apuros No meio da noite Sem nada para atacar Para se defender Você entra aí numa folha grande Que eles vão parar na hora A gente seguir Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se você quiser mais vídeos desse tipo, né E é isso A gente se vê no próximo vídeo E fui